Ponto 1. Que dizer das buscas nos clubes de futebol, entre os quais o Marítimo? Eu creio que as buscas inserem-se num grupo de outros, envolvendo outros clubes, e têm a ver com transferências de jogadores. Os clubes são o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, o Guimarães, o Portimonense, o Estorilho e o Marítimo. Resulta, creio eu, de denúncias do Wikileaks, ou do Futebol Leaks, como se queira dizer. E se servirem para tornar os clubes mais transparentes, serão benéficas para o futebol nacional. Sei que, para além de fazerem buscas no complexo do Marítimo, estiveram também em casa do seu presidente. E se do Marítimo levaram alguns documentos, como seria previsível, de casa não creio que tenham levado nada. O que, quanto ao Marítimo, poderá estar em causa, serão as transferências de Danilo, que foi para o Porto Minense e depois para o Porto, do Samy e do outro Danilo, brasileiro, que mais tarde esteve aqui a jogar na União. O Marítimo foi vendedor e não comprador, em qualquer dos casos. E pelas declarações do seu presidente, de forma calma e absolutamente à vontade, antecipa que os problemas a existirem não serão para o Marítimo. Ponto 2. Portugal deixou-se apanhar pelos países de leste em termos de crescimento. A informação é correta. O texto é da Comissão Europeia. E a afirmação foi testada pelo polígrafo e considerada verdadeira. De facto, os países de leste que entraram na União Europeia em 2004, há 15 anos, portanto, cresceram ao ponto de estar prestes a ultrapassar Portugal no PIB per capita. São 10. 8 de leste, designadamente a República Checa, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, a Eslováquia e a Eslovénia, e 2 do Mediterrâneo, Malta e Chipre. Isto é, superaram uma diferença de 17 pontos percentuais em 15 anos. Para termos uma ideia mais precisa, Portugal, que entrou para a União Europeia em 1986, no ano de 2000 tinha um PIB per capita de 80% da média europeia. A partir daí, desceu e anda à volta dos 77, 78%. E o que cresce é manifestamente insuficiente para alterar este estado de coisas. Os outros de que se fala agora passaram dos 50% para acima dos 75%. Ponto 3. Que lações tirar da super terça-feira nas primárias americanas? Bom, tal como se previa, a disputa final acontecerá entre Biden e Sanders. A expectativa em relação a Bloomberg, o multimilionário que angariou mais fundos para a campanha, não se confirmou e já ontem desistiu a favor do ex-vice-presidente de Obama. Solta a senadora Warren, que também ficou para trás e ainda não tomou posição, se continuará na corrida ou se desistirá e a favor de quem. Nesta terça-feira disputaram-se eleições em 14 estados, que o Biden ganhou em 9 e alcançado 451 delegados. Sanders segue com 382. Ora, são precisos 1.991 delegados para ganhar a nomeação pelo partido e poder disputar as eleições contra o candidato republicano. Pelo que ainda falta muitos caminhos a percorrer. Mais 33 estados que vão a votos até junho. Os primeiros destes, já na próxima terça-feira. Mas já não vai sair disto um destes dois. E o que os democratas vão fazer agora é refletir sobre qual o que tem melhores condições para enfrentar e derrotar Trump nas direções que estão previstas para novembro. O mais moderado, Biden, ou o mais radical, Sanders. Logo que se verá. Ponto final. Nós voltamos amanhã. Tchau. Tchau.